Olá, sou João Jorge, embaixador da SportsQE e estou em Innsbruck, Áustria, para uma das minhas viagens de autor. Innsbruck é uma cidade austríaca com muitos edifícios antigos misturados com alguns edifícios de arquitetura moderna. A volta da cidade existem sete instâncias, o Olympia Ski World, e a cada dia nós vamos guiar a uma instância diferente. Até agora já fomos a duas instâncias, Aksamer Lizum e Patsher Koffel. São instâncias de média dimensão, com meios mecânicos e infraestruturas super modernas, e além disso temos apanhado condições de neve espetaculares. Música Música